Escuta aqui, você conhece a história do escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins em Piquete? Provavelmente você ouviu essa história nos últimos dias, e hoje eu vou te explicar melhor como tudo começou. Marco Aurélio Simão tinha 15 anos, era escoteiro, e no dia 8 de junho de 1985, ele e outros três amigos com um líder subiam até o cume do Pico dos Marins, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade de Piquete, e a segunda montanha mais alta do estado de São Paulo, com 2.240 metros de altitude. Durante a subida, um dos garotos machucou o joelho e o líder permitiu que Marco Aurélio voltasse sozinho até o acampamento, para pedir ajuda e abrir caminho. O combinado do grupo era que, usando um giz, ele marcasse as pedras com o número 240 durante o trajeto. Quando o grupo começou a descer o Pico, apenas três marcas foram encontradas, chegando em uma bifurcação. Segundo os meninos, Marco Aurélio teria escolhido ir pelo lado esquerdo. No entanto, o líder decidiu ir pelo lado direito, afirmando que os caminhos se encontravam mais à frente, o que não aconteceu. No dia seguinte, o líder procurou Marco Aurélio pela trilha, mas não o encontrou e chamou a polícia. Mais de 190 soldados participaram das buscas, que até hoje estão sem um desfecho. Ao longo do tempo, muitas teorias surgiram, e até a participação de extraterrestres foi cogitada. E aí, você conhecia essa história? E o que você acha que aconteceu com Marco Aurélio? Deixe nos comentários!